Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é o Mari Responde, eu pedi pra vocês deixarem perguntas tanto aqui pela comunidade do YouTube, quanto lá pelo meu Instagram, pra eu vir aqui gravar esse vídeo, vocês sabem que eu amo gravar esse tipo de vídeo, estou gravando esse vídeo no meio do VEDA, e se vocês quiserem, né, e tiverem mais perguntas também, eu posso gravar um outro no final do VEDA, é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, né, que eu volto aqui pra trazer esse vídeo pra vocês. E eu já vou começar aqui respondendo as perguntas aqui da comunidade, depois eu passo pra lá, pras do Instagram, mas antes, não se esquece de avaliar o vídeo, sua avaliação é muito importante, né, se você gostar do vídeo, clica em gostei, tá chegando aqui agora e gostou do canal, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, compartilha esse vídeo com as amigas pra mais pessoas conhecerem o nosso canal, e não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra vocês já irem direto pra lá. Então, deixa eu começar a responder aqui, vou responder pela ordem que está aqui, a primeira pergunta é da Lidy Silva, ela perguntou quais as maiores dificuldades em casa com três crianças, como você consegue um tempo pra cuidar de você e do seu casamento? Beijo pra você, né, primeiramente, obrigada pela pergunta. Gente, eu acredito que as minhas dificuldades é igual a maioria das pessoas, mas aquilo que eu posso dizer pra vocês que eu tenho como maior dificuldade é conseguir administrar o meu tempo com o tanto de coisa que eu tenho pra fazer, porque sempre uma coisa fica de lado, e por mais que isso seja normal, porque a gente não vai dar conta de tudo, tem coisas que acabam ficando de lado, que acabam me deixando assim, chateada, que são coisas importantes que eu gostaria de fazer. Meu maior desafio e dificuldade, né, em casa com três crianças é esse, de conseguir dar conta das coisas que eu preciso de fazer. Em relação a conseguir um tempo pra cuidar de mim, né, vou falar de mim primeiro, é, isso não é muito difícil, gente, mas não pelo fato que eu consiga fazer isso da forma que eu gostaria, mas é porque eu sou muito prática em relação a cuidados. Eu sei que, né, muitas mulheres tem, tipo assim, são muito vaidosas, mas que não é o meu caso, né, principalmente depois que eu me tornei minimalista, tipo assim, eu minimizei tudo na minha vida, inclusive, esse monte de cuidado, esse monte de coisa que as mulheres, né, a maioria das mulheres fazem, eu não faço, e pra mim não faz diferença. Então, o cuidado maior que eu tenho comigo, assim, aquela coisa que me dá mais trabalho pra eu cuidar, assim, aquela coisa de cuidado pessoal é com o meu cabelo, que é uma coisa que eu não cuido muito hoje em dia, confesso pra vocês, eu faço o básico, que é lavar o cabelo e pentear. Eu finalizo ali de uma forma mais, esqueci a palavra, gente, mas de uma forma mais elaborada pra durar mais, de não precisar ficar lavando o cabelo com tanta frequência. E no resto, gente, eu não faço muita coisa, não. Eu não faço unha, né, não preciso de salão, essas coisas, então eu sou muito prática com essa questão de cuidado. A coisa que eu gostaria de fazer em relação a cuidado comigo é algum tipo de exercício físico, porém hoje em dia é um pouco mais complicado eu conseguir esse tempo. Né, até porque depende muito do tempo que o meu esposo tá em casa, né, essa questão toda, se eu quiser fazer algum tipo de exercício eu tenho que levantar muito cedo, coisa que às vezes eu não tô com disposição. Então, basicamente, de cuidado, pra mim, eu não tenho muita coisa em relação a esse cuidado, eu só gostaria de ter mais tempo pra eu fazer um exercício físico, esse tipo de cuidado que eu gostaria de ter comigo, mas no resto eu sou muito básica, gente, eu não tenho problema com isso. Se eu tiver afim ali de fazer uma unha, né, eu vou lá, vou arrumar um tempinho pra fazer, mas é uma coisa, gente, que hoje em dia não faz diferença pra mim. Em relação ao meu casamento, gente, já é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque é uma coisa que depende das duas pessoas, né, então depende da colaboração das duas pessoas pra gente conseguir ter esse tempo. Mas quando, né, a gente quer, a gente dá um jeito, mas é um pouco mais complicado, principalmente por causa do horário de serviço do meu marido, né, que atualmente ele tá trabalhando na parte da tarde, então ele vai trabalhar às duas e só chega praticamente às duas da manhã, que é o horário que eu já tô dormindo, que é o horário que eu tenho pra descansar. Então, automaticamente, se a gente quer passar esse tempo junto é na hora que ele chega, né, então não é sempre que eu consigo estar acordada, não é sempre que ele tá com disposição, mas se a gente tenta ter esse tempo junto no final de semana, ou às vezes a gente tenta tirar, né, coisa que é bem raro, um tempinho na parte da manhã, mas eu acho que eu consegui mais ou menos explicar. A gente não consegue dar conta de tudo, gente, né, o tempo todo ao mesmo tempo da forma que deveria. Então, a gente vai, cada dia a gente pega alguma coisa ali pra priorizar, mas eu não consigo priorizar tudo, todos os dias. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é basicamente isso daí. É, e eu acredito, gente, que seria muito mais fácil de eu conseguir conciliar essas coisas, né, as coisas que eu preciso fazer se eu tivesse uma rede de apoio. Mas eu acredito que em breve Deus vai preparar. No nome de Jesus, eu creio, gente, eu creio. A Joíris Soares perguntou, vocês já fizeram alguma viagem em família, tipo praia, outro estado? Beijo pra você, amiga, obrigada pela pergunta. E não, gente, nós nunca fizemos nenhum tipo de viagem, mas eu acredito que algum dia Deus nos dará essa oportunidade. Mas até então não fizemos, não. A Cíntia Chaves, ela perguntou, Marília, como está a situação da vacinação aí? Onde você mora? Você e o Marcos já se vacinaram? Beijo pra você, amiga. E, gente, aqui agora, né, nessa data agora, eu vejo que a vacinação está um pouco mais rápida, né, que no princípio estava caminhando a passos de tartaruga mesmo, que era coisa assim. Mas aqui onde que eu moro já está chegando na minha faixa etária, eu não me vacinei, Marcos já tomou a primeira dose, essa semana que já chegou a idade dele, mas eu ainda não tomei. Mas agora está caminhando bem mais rápido. A Viviane Couto perguntou, Mari, você tem gostado de ser minimalista? Ainda pensa em ter outro filho ou filha? Deus abençoe sua família, estou sempre aqui torcendo por vocês. Beijos pra você, amiga, amém. Que Deus abençoe você também. Obrigado por sempre estar aqui. E ela me perguntou, né, deixa eu responder aqui a primeira pergunta, se eu tenho gostado de ser minimalista. Sim, eu tenho amado ser minimalista. O que me deixa chateada, é só que eu não consigo aplicar ainda mais da forma que eu gostaria, né, e estudar também um pouco mais, mas eu estou amando. Depois que eu me tornei minimalista, a minha vida, tipo assim, transformou da água pro vinho. É muito mais prático fazer muita coisa, porque eu já tenho muita coisa pra fazer, gente, mas antes eu tinha muito mais. Hoje em dia eu consegui reduzir, tipo assim, mais da metade de coisas que eu tenho pra dar conta, sabe? Então o minimalismo só veio, assim, pra acrescentar. Ela perguntou, né, se a gente pensa em ter outro filho. E como vocês sabem aí, né, já está aqui no forninho. A Cíntia Chaves, ela escreveu aqui. E a outra não é uma pergunta, e sim uma sugestão de vídeo. Faz um vídeo de economia financeira, como você organiza suas finanças. E, Cíntia, aqui no canal já tem um vídeo de dicas de economia, essas coisas. E pra falar, gente, eu hoje em dia falar de finanças, eu acho que eu não seria a melhor pessoa, porque hoje em dia não sou eu mais que administra as finanças aqui de casa. E o que eu quero dizer com isso, gente? Porque antes era eu que administrava. Hoje em dia não sou eu mais. Hoje em dia quem administra é o Marcos. Chegamos a essa conclusão que seria melhor assim. E não tem como eu falar só das minhas finanças ou das dele, né? Porque aqui em casa nós temos o salário dele. Então, basicamente, finanças envolve o dinheiro dele. Então, hoje em dia quem administra é ele. Mas já tem um vídeo aqui que na hora da edição, se eu achar, eu vou deixar aqui em cima com algumas dicas que eu já dei sobre economia e essas coisas. A Luciana escreveu. Primeiramente, Deus abençoe você e sua família. Amém, amiga, que Deus abençoe você também. E ela perguntou, você já fez alguma coisa no cabelo? Que se arrependeu? Ela fez outra pergunta também, mas deixa eu responder essa aqui primeiro. Gente, até hoje eu não fiz muita coisa no meu cabelo. Né, eu já fiz progressiva. Já relaxei meu cabelo na época de relaxamento. Inclusive, eu fui na onda dos outros. Né, porque eu fazia escova. Muita escova no cabelo na época. E eu fui no salão e a cabeleireira falou assim, ó. Se você não relaxar esse cabelo, eu não vou mais escovar. Aí eu fui na onda e relaxei meu cabelo. Depois eu passei a fazer progressiva. E teve uma época que eu fiz mechas no cabelo, né, loiras. Não bombou, gente. Na época, minha mãe me zoava. Falou que eu tinha ficado igual um gambá. Né, apesar que eu não achava não. Mas, tipo assim, todos os lugares que eu fiz mechas no meu cabelo, quebrou. E antes, gente, não eram mechas bonitas igual eram as de hoje em dia, não. Elas ficam, tipo assim, uns riscos, assim. Eu colocava meu cabelo pra trás, assim, ó. Aí ficavam aqueles riscos, assim, ó. Das mechas. Mas onde eu fiz mechas, o meu cabelo quebrou todinho. Depois disso, acho que eu joguei uma tinta por cima. Continuei fazendo progressiva. Aí depois eu comecei a passar pela transição. Passei uns 5 anos em transição. Aí quando eu, tipo assim, tava com meu cabelo mais ou menos por aqui, ó. Um pouquinho aqui, assim, ó. Aí eu resolvi, que meu cabelo já tava, né, natural 100%. Eu resolvi descolorir, tipo assim, como se fosse daqui. Daqui, mais ou menos, ó. Do meu cabelo pra baixo, eu descolori. E joguei uma tinta azul. Porém, não fiquei com esse cabelo nem uma semana. Porque o povo começou a falar do meu cabelo. E eu resolvi jogar uma tinta castanho por cima. Fiquei com cabelo muito tempo verde. Inclusive, isso foi até no início do canal. Vocês podem voltar aí no início. Eu tinha cabelo verde. Mas eu não me arrependo, gente. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nem de ter relaxado, de ter progressivo. Porque hoje em dia eu tô, tipo assim, satisfeita com o meu cabelo. Eu acho que hoje em dia ele é bonito, um cabelo natural. Talvez se tivesse danificado o meu cabelo, eu poderia até me arrepender. Mas... Hoje em dia eu não me arrependo de nada, não, gente. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de pagar pra ver. No sentido que eu sou mais me arrepender porque eu fiz do que ele não ter feito. Mas hoje em dia eu não faria nada no meu cabelo, não, gente. Já cocei muito pra ficar fazendo escova dele. Mas pelas minhas últimas experiências, principalmente pela chapinha que era usada, pela temperatura que ela era usada e como que ela era usada, na frequência que ela era usada, meu cabelo começou a ficar liso. Inclusive, isso foi na gestação do Miguel. Então eu parei de fazer, desde então, gente, gosto do meu cabelo natural. E nem escova eu faço mais porque não compensa, gente. Porque se tiver um tempo úmido, bateu um ventinho, uma chuvinha, tomei banho, tomei um vapor no cabelo, o cabelo faz assim, ó. E eu tenho um monte de cabelo quebradinho aqui, gente, então eu fico igual um girassol. Aqui com o cabelo cacheado, ó, tá quebrado aqui, mas dá pra disfarçar, tá vendo? Quando ele tá escovado, fica tudo assim pra cima. Então não tem como nem disfarçar. E fora que o meu cabelo também tem muito volume. Então eu, tipo assim, não mexeria no meu cabelo hoje em dia. E ela perguntou se eu prefiro usar calça. Ela me perguntou se eu não gosto de vestido e saia. Eu uso calça, gente, hoje em dia, porque pra mim é mais confortável, digamos assim, né? Eu posso sentar do jeito que eu quiser, levantar a perna, baixar a perna do jeito que eu quiser. Eu uso porque pra mim é mais prático, né? E mais confortável também. Não gosto de saia. Eu fui muito tempo da minha vida obrigada a usar saia. Então não é algo que eu goste. Porém o vestido eu já gosto. Gosto até mais do que a calça. Porém, hoje em dia, eu não uso porque eu não tenho vestido que dê pra eu usar na minha vida atual. Que é, no caso, amamentando. Todos os vestidos que eu tenho, eu devo ter o quê? Uns cinco, seis vestidos. Todos eles são fechados aqui na frente. Não tem como abaixar, não tem como arredar aqui. Então não tem como amamentar. Tá todos guardados ali, né? Já tá todos empoeirados, inclusive, no meu guarda-roupa. Gosto muito de vestido, mas não uso mais porque não tem como eu usar pra amamentar. Então eu acabo usando o que eu tenho. Mas eu amo vestido. Só não uso mesmo por conta disso. Como eu tenho calça, eu vou usando calça porque é o que eu tenho aqui em casa pra usar. Não gosto de saia por esse motivo. Tomei um pouco de antipatia. Mas vestido eu gosto. A Tatiana perguntou qual foi a minha maior dificuldade na maternidade. Gente, é mais ou menos o que eu respondi na primeira pergunta. Eu tenho os desafios que todas as mães têm. Eu acho que o maior desafio hoje em dia, gente, não só como foi, como é, é a questão da educação. Da educação, que às vezes você não sabe se você tá errando, se você tá acertando. Às vezes quando você acha que você tá acertando, você tá errando. Quando você acha que você tá errando, você tá acertando. É uma coisa, tipo assim, de doido. Mas a parte, assim, que eu acho que ficaria muito mais fácil, não só pra mim, mas pra todas as mães, gente, é se tivéssemos a rede de apoio. Mas no mais, gente, são coisas, assim, de fases, entendeu? Cada idade, cada época da vida tem a sua fase, né, que ela vai passando e as dificuldades, digamos assim, desafios, são outros, né? Mas no mais, é basicamente isso daí. Beijo pra você, amiga. A Raquel, acho que é Samper, se não foi isso, foi mal. Ela perguntou, Mari, você já pensou em sair da igreja ou mudar? Se for sair, gente, da igreja, assim, definitivo, eu já devo ter pensado alguma vez da minha vida, alguma época, assim, de revolta comigo mesmo. Não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Tipo assim, aquelas fases de rebeldia da nossa vida, já pensei já, mas isso já faz muitos anos, hoje em dia não. E se for, no outro sentido da pergunta, em sair, assim, de uma igreja para outra, eu já saí, gente, de uma igreja para outra várias vezes e por vários motivos diferentes. Quando eu era solteira, né, mudei por alguns motivos, acho que nem precisa ser falado aqui. Da última igreja que eu estava antes de casar, eu me mudei para outra igreja porque eu me mudei de cidade. E da última igreja que eu estava para essa, foram um monte de coisas, gente, inclusive coisas que eu não concordava, que aconteciam dentro da igreja direto. E eu resolvi mudar, hoje em dia nós estamos, né, em um outro ministério, mas eu não penso, gente, né, até então em sair de lá, não. Tá ok lá. A minha única dificuldade nesta igreja que eu estou atualmente é a questão da distância, porque eu dependo de alguém para me levar até lá. Essa é a parte que me incomoda, mas tirando isso, é uma igreja excelente, gente. É, né, mas igual respondendo, se for sair definitivamente, já pensei há muito tempo atrás, hoje em dia, graças a Deus, não. Né, Deus, ele transforma a vida, ele faz transformação por completo, hoje em dia não. E se for de mudar, assim, sair de uma igreja para outra, hoje em dia eu não tenho essa pretensão. A não ser que não seja mais viável ir para lá, ou que eu me mude de cidade, que é uma coisa que, né, não está, assim, nos nossos planos momentaneamente. É, aqui do YouTube foram essas, deixa eu responder agora as últimas, que são as do Instagram, que foram todas da mesma pessoa, né, que é da Cleice. Ela, primeiro, falou assim, que eu ando tão sumida, vocês já sabem aí o motivo do meu sumiço, gente, né, juntou um bocado de coisa, mas o principal é que estou grávida, passando muito mal, sem disposição para nada, por isso então eu estava sumida. Então eu espero que vocês me perdoem. Ela me perdoem. Ela me perguntou, é, tipo assim, mais dicas para o meu bebê que tem dermatite atópica. A médica também mandou usar o fisiogel, para quem não sabe o que é fisiogel, um hidratante para pele sensível. Olha, amiga, eu não sou, assim, médica, né, não tenho nenhuma formação na área, não entendo muito. Mas eu posso falar para você de acordo com a experiência que eu tenho com o Miguel, que ele já teve dermatite, né, Miguel tem pele sensível. E eu posso dar para vocês as dicas que eu já usei com ele e funcionou. É, a primeira coisa, gente, que muitas mães não concordam, mas que para mim faz total sentido, então depois que eu tive o Miguel ainda mais, é não usar, gente, colônia, perfume, nada disso com o bebê. Não tem necessidade, gente, nenhuma. Claro que se você usa, eu respeito, eu estou te falando, não tem necessidade de usar esse tipo de coisa com o bebê. Principalmente os que têm dermatite. Não usa creme que tem cheiro, né, não, essa é a dica que eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu estou falando com a experiência própria e deu certo por aqui. E eu não tirei nessa intenção, tá, mas a dica que eu posso dar, pare de usar o sabonete no seu bebê. Dê banho nele somente com água. Se for algum caso, olha, sujou muito, né, preciso de dar um banho com o sabonete, não tem problema. Usa o sabonete, mas usa pouco. E usa um sabonete também próprio para pele sensível, mas de preferência dê banho no seu bebê só com água, que é o que eu faço com o Miguel atualmente. Até o cabelinho dele eu lavo. Por enquanto, só com o sabonete líquido e, tipo assim, a maioria das vezes só com água também. Quando eu vejo que tem necessidade de passar ali um, fazer uma limpeza melhor no cabelo dele. E, enfim, eu passo ali um pouquinho de sabonete. Eu não uso shampoo também, condicionador. Dê preferência para coisa que não tem cheiro. E eu falo para vocês, já falei isso em outro vídeo, Miguel, desde quando ele parou de usar o sabonete, ele não teve mais casos de dermatite. Fiz um gel. O dermatologista também falou para poder usar com ele, né, porque pelo fato dele ter pele sensível. Mas, hoje em dia, eu só uso quando eu vejo que tem necessidade. Sabe quando a pele do bebê está ressecada? Eu vou lá e passo. Não está mais ressecada, eu não uso mais. E dê banho no seu bebê também, na água morna. Que são dicas, assim, que eu uso aqui em casa, que deu certo. No mais, o meu conselho, procure um dermatologista, que é a melhor pessoa para te indicar. Mas, o que eu fiz aqui em casa, que deu certo, foi isso. Parar de usar sabonete, não usar coisa com cheiro. Tem uma outra coisa aqui também, ó, que inclusive a médica sempre fala para não fazer com o Miguel. É evitar perfume, né, que eu não uso. Amaciante de roupa também eu não uso, que é coisa também que pode, né, afetar. Usar roupa de 100% algodão, né, porque eu não sei onde está a cabeça desse fabricante de roupa de bebê que faz com os tecidos bem, assim, ordinários, que não deixa nem a criança transpirar. Sem bordados, sem apliques também, gente, porque isso pode irritar também a pele do bebê. Que era uma coisa que eu não sabia. Tomar cuidado com o mofo, poeira, massa, cigarro, perfume. E evitar os tecidos sintéticos. É basicamente isso que eu faço com o Miguel. Gente, mas o que eu posso dizer para vocês que realmente resolveu foi parar de usar o sabonete. Inclusive, é uma outra pergunta dela que ela me fez. Você dá banho no Miguel só com água? Por quê? Como eu falei, né, atualmente eu dou banho, banho no corpinho do Miguel somente com água. Até então, já faz algum tempo que eu não vejo necessidade de usar sabonete com ele. E por que que eu parei de usar sabonete, né, com ele? Porque realmente, gente, eu não vi necessidade. O Miguel não se suja, assim, ó, se eu preciso dele estar esfregando ele. E eu, depois de pesquisar, coisa que eu não vou entrar muito a fundo nesse vídeo. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo só para falar a respeito disso. Sabonete, ele não faz bem para a nossa pele. Nem para a nossa, que dirá, para a do bebê, né? Levando em consideração desde que ele saiu da nossa barriga, não está acostumado a usar nada na pele. Aí, de repente, tem que passar aquele monte de trem na pele. E eu acho que é aí que já começa o problema também de dermatite, né? Mas não tem necessidade. Sabonete, dependendo do tipo de sabonete, ele tira a proteção da nossa pele. Ele mexe ali com um cara de coisa que, como eu falei para vocês, eu não tenho tanta propriedade para falar aqui. Que eu posso falar aqui e falar besteira. Mas eu não vejo necessidade de usar sabonete com o Miguel. Então, é uma coisa que eu evito não. Nos últimos tempos eu não tenho usado mesmo sabonete para dar banho no corpinho. Eu só uso de vez em quando algum sabonete líquido no cabelinho dele. E quando eu vejo que tem necessidade. No mais, é só com água. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando a respeito disso. Mas desde que eu comecei a estudar, gente, a respeito, né? De algumas coisas eu vi que sabonete não faz bem nem para a gente e nem para ninguém. Entra também a questão do shampoo, do condicionador, questão da composição química, metal pesado. E um monte de coisa, gente. Mas eu vou falar isso para vocês depois em outros vídeos, tá bom? Porque aí eu vou estudar mais a respeito e eu vou ter mais propriedade para falar. Mas no mais, não faz bem para a pele do bebê. Tanto que tem gente que fala assim, ah, médico quer que bebê não usa nada, né? Porque eles falam para não usar perfume, creme, essas coisas. Eles falam para a gente fazer, tipo assim, uma higiene mais natural. Sabe? Essas coisas tudo no mais natural. E eles estão certos, gente. Eu até estou com um livro aqui para ler que fala a respeito disso. Depois, na hora que eu ler, eu volto aqui para falar para vocês isso com mais propriedade. Mas eu comecei a tirar porque eu comecei a estudar mais a respeito e eu vi que não faz bem. Só uso mesmo quando realmente tem necessidade. Mas sabonete já faz muito tempo que eu não uso com ele. Tipo assim, uns três meses. E o bebê não fica fedendo, tá, gente? E ela perguntou, né? A última pergunta aqui desse vídeo. Pretende dar mamar no peito para o Miguel até que idade? Eis a questão que eu também não sei. Gente, eu já falei em algum vídeo que eu sou muito mole. Essa questão de desmame. Né? Maria Eduarda, ela parou de mamar sozinha. Mateus foi um processo. Ele mamou até quando o meu leite secou. Isso foi há quase, tipo assim, quase até três anos. E ele parou mais mesmo porque o meu leite secou. E eu, tipo assim, como não tinha leite, não tinha mais porque ia continuar mamando. Mas ele ficou mamando um bom tempo também no meu peito sem leite. E eu sou muito mole para isso, gente. Então, eu não sei como será, com quanto tempo eu vou tirar. A única coisa que eu sei para vocês que eu quero tentar, gente, mesmo assim, não sei como é que vai ser, é tirar o peito dele da noite. Né? Mas não sei como vai ser. Mas eu não quero deixar de passar de três anos, gente. Porque também aí eu já acho demais. Quando ele já começar a entender um pouco mais, né, a respeito disso, eu vou tentar tirar, usar as mesmas táticas que eu usei com o Mateus. Mas vamos ver como é que vai ser, gente. Não sei, sou muito mole para isso. Mas, por mim, até uns dois anos, eu acho que está ok para dar mamar. Né? Mas vamos ver como é que vai ser. Geralmente, os meus filhos passaram isso, tá bom? Então, gente, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se de repente vai ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu volto para responder vocês. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo.